Tudo viverá ao seu lado, com o arco da promessa De um vaso pintado pra durar A velha casa do merro, o tempo que não voou A jovelha caiu do céu, o pedido que se pensou O destino que se cumpriu, de sentir seu calor E se for Todo dia é de viver, para ser o que for e ser tudo Sim, todo amor é sagrado Normalmente, meu filho, as pessoas não são mãe Mas você, que é menina de sorte, tem dúvidas No inverno te protegeu, era o seu caminhar No atorno te conhecer, era o seu caminhar No atorno te conhecer, era o seu caminhar O destino que deveria, mas a chuva não sai atrás O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e seu dor Sim, todo amor é sagrado Sim, todo amor é sagrado Sim, todo amor é sagrado Sim, todo amor é sagrado